Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim com novidades aqui pra vocês da Degraus. Eles já são parceiros do canal e eles estão com semanas de promoções. Olham só, gente, vamos aproveitar as promoções, porque aqui ele está com vestidos. Esses lindos vestidos vocês vão levar no valor de apenas... Por apenas R$18,00. Ele era de R$20,00, vocês vão levar pro R$18,00. Olha que baratinho, gente, eles são na malha canelada. E olha que barato, apenas R$18,00. Era de R$20,00, vai levar pro R$18,00. Promoção, gente, semanas de promoção. Blusas de manga longa, a manga em tule, tamanho M, tamanho G. Promoção de R$16,00, vocês vão levar pro R$14,00 apenas. Vamos aproveitar aqui as promoções. Semana de promoção, texantes, também uma tacada. Era de R$10,00. Vocês vão levar por apenas R$9,00. Tamanhos grande, que é um tamanho G e um tamanho GG. Olha que barato, gente. É pra vocês não perder tempo, correr, estocar a loja, né? Aproveitar, porque os preços, ó... Tá preço de fábrica e preço promoção conjunto. Estão na promoção, eles eram de R$18,00. Agora, estão de R$15,00. Eles eram de R$18,00. Estão de R$15,00 apenas. Muito bom. E os casacos, gente? Eles moletom flanelados. Era de R$25,00, tá? Por R$20,00. Poucas unidades. Se levar tudo, ajeita mais ainda o preço. Olha só isso. Pra vocês não perder tempo. O mínimo de peça é a partir de 10 peças. Já envia pra todo o Brasil. Através de excursões, transportadora, correio, via aéreo, certo? Então, vamos aproveitar. Porque só vai ser enquanto dura o estoque, certo? Só essa semana. A semana que vem, os preços já voltam normal. Então, corre pra aproveitar, gente. Porque só vai ser essa semana essa promoção, certo? A outra semana, já vão voltar os valores normal. O preço tá excelente. Entrega garantida. Entrega em correio, excursão, transportadora, via aéreo. Pra qualquer lugar do Brasil, então corre, entre em contato. WhatsApp de venda, 819-8948-9077. Ponto comercial, certo? É aqui no Moda Centro, Santa Cruz, Setor Amarelo, Rua J, Box 23. Pra quem tá vindo, vem aqui. Pra quem comprar à distância, quer aproveitar a promoção, corre já. Porque só vai ser essa semana. Outra semana, já. Volta os preços normais. Tem o estragão também, que é arroba degrau, né? Eclontigues, sigam lá eles também, tá ok? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Se inscreve aqui, se não é inscrito. Compartilha, chama as amigas, chama a família. Serão pra viver e ter vocês aqui com a gente. Tchau. 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 Tchau.